O nome dele, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Glória do Senhor a Deus. Naquele dia, irmão, Jesus estava ali em Cafarnaum, fazendo aqueles milagres, multiplicando o povo, pregando as suas palavras, falando do seu reino, falando do seu amor. Aí a Bíblia diz que Jesus saiu daquele território e agora resolveu passar pela Caminéia, ali por aquela cidade, pela cidade de Tiro e de Sidon, ou por algum território adjacente, talvez não fosse cidade, talvez fosse algum Brasil pequeno. Mas a Bíblia diz que onde Jesus passava, o milagre tinha que acontecer. E a Bíblia diz que aquela mulher estava ali há muito tempo sofrendo, a sua filha sofrendo. Ela estava precisando do milagre. e naquele dia, o milagre ia acontecer na vida daquela mulher. Glória do Senhor a Deus. Levantando-se, Jesus de ali, foi para os territórios, ou para as fronteiras, passou prontos de Tiro e de Sidon. E a Bíblia diz que ele entrou em uma casa, ele queria que ninguém o soubesse, mas não pôde se esconder. Jesus não podia se esconder, sabe por quê? Porque a sua fama, né? A sua fama se espalhou. E sempre que alguém querendo receber alguma coisa de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher, ela soube que Jesus estava passando por ali. A Bíblia diz que aquela mulher, ela soube que aquele homem que podia fazer alguma coisa pela sua vida, estava ali e ela tinha que se aproximar de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor e salvador Jesus Cristo. Vamos imaginar a situação daquela mulher? Às vezes nós vemos pessoas por aí endemoniadas, pessoas oprimidas, pessoas sofrendo, caro e sangue de Jesus, pessoas que estão com a vida destruída. mas aí não querem. Sabe que Jesus pode fazer milagre, mas não querem se aproximar de Jesus. Sabe que o único milagre pode resolver o seu problema, mas não querem se aproximar de Jesus. Aonde tem pessoas, tem alguém precisando de Jesus. Aonde tem aglomeração, tem alguém precisando de Jesus. E a Bíblia diz que naquele território ali, tinha uma mulher que estava carente, precisando...